Este ano, oito equipes participam da segunda Copa OAB da Fonte de Futebol Society, uma competição que reúne advogados do Ceará numa verdadeira Copa com fraternização. Num clima de muita disputa em campo, os defensores da lei, na hora da bola rolar, esquecem um pouco que as leis são para serem cumpridas. E reclamação é o que não falta de ambos os lados. No primeiro jogo, a equipe da CC Team enfrentou os injustiçados, num jogo onde a equipe da CC Team teve o melhor desempenho, ficando com a primeira vaga na final, com o placar de 3 a 1. Perdemos, faz parte do jogo, mas todos são meus amigos, todos são gente fina, os meninos que vão jogar semifinal agora, o time da Liga e o time da Nova Advocacia, também são amigos nossos. Enfim, no final da história, o que menos interessa é quem é o campeão, quem é o melhor jogador, quem é o menos vazado. O que interessa, no real, é essa confraternização entre todos nós. Como o Bruno falou, o principal é o congraçamento, a confraternização entre a classe e aqui todos são convocáveis para a seleção que irá representar o estado em Sergipe, né? Claro, todo mundo tem qualidade para jogar, para representar nosso estado em Sergipe. O que importa mais é a confraternização, é fazer, quem não se conhece, fazer mais amizade e aumentar o vínculo e o networking entre a classe, tá entendendo? Nós temos o prazer, a federação tem o prazer de ter essa parceria com a ABC Ará, estamos aqui administrando a Copa e muito, muito importante, né? O objetivo da Copa é sempre, é congregar a integração dos advogados de Fortaleza, alguns do interior também do estado. Então, desde o ano passado que essa Copa aqui veio para ficar e já faz parte do calendário esportivo. O nível é muito bom por parte dos advogados, né? O nível é muito bom, você está vendo aí, você está acompanhando os jogos aí, o pessoal que, além de advogados, são excelentes atletas. O segundo jogo, o clássico da Copa, a Liga da Justiça campeã do ano passado contra a nova advocacia vice-campeã. Como não poderia ser diferente, o clima foi de muita rivalidade entre as duas equipes. Reclamações do lado de fora foi o que não faltou. Em certos momentos, os juízes tiveram que parar o jogo e colocar ordem no tribunal, já que os advogados não se entendiam. No final, o time da nova advocacia aproveitou a chance para fazer o 1x0 com o Zé Filho. Depois, só foi pressão com o goleiro Michel, da nova advocacia, defendendo até as que iam por fora. Final de jogo, vitória da garra. O paredão defendeu até as que iam por fora, né? É verdade, o Michel hoje pegou muitas bolas difíceis, né? Bola de empate, bola de virado. Nosso time encurralou o time deles o jogo inteiro. Eles jogavam pelo empate, souberam jogar com o empate, cadenciaram o jogo, tanto que eles foram pouco ao ataque da gente. Mas a equipe deles está de parabéns, a nossa também. Isso aqui é uma integralização que a OAB promove. Pronto para a grande final? Pronto para a grande final. Um grande time, um grande goleiro não se faz sem um grande time. Então, graças à ajuda do meu time... Vice-versa, né? Graças à ajuda, é um conjunto. E a OAB está de parabéns por promover esse campeonato lindo, brilhante. Fiz um ótimo trabalho no ano passado, fui escolhido o melhor do Brasil. E hoje estou aqui lutando para ajudar meu time mais uma vez. Então, eu tenho um orgulho de pertencer aos quadros da OAB do Estado do Ceará. E de poder fazer aqui um jogo de bola emocionante. Enfim, estou aqui. E essa vitória é para a honra e para a glória do Senhor. Porque sem Deus a gente não consegue chegar lá. Então, para a honra, nós conseguimos essa vitória com esse nome aqui. Deus é fiel. Aqui nós ganhamos o campeonato. Obrigado, gente. Um abraço. Um jogaço, né? Clássico é clássico. Está aí os dois melhores times do ano passado. E você, para a felicidade da sua equipe e sua. Sua equipe está na final. Mesmo porque o goleiro lá, o Zé pegou tudo, né? É, o presidente pegou tudo. Bom, depois de muito tempo a gente se vê, né? Você sabe que eu estive começando uma carreira e tive que me afastar por causa do meu filho. Mas os meninos me convidaram. O Dr. Michel aí, muito meu amigo, pediu para dar uma ajuda. E eu vim aí colaborar e a nossa equipe está aí na semifinal. Um grande jogo, como você falou. Está na final. Essa semifinal foi um grande jogo. E está todo mundo de parabéns. E os meninos, você deu para ver que é um nível muito bom. A gente está satisfeito com a apresentação da galera aí.